Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Pessoal, queria conversar com vocês sobre o conceito do que compõe uma vara As características técnicas de uma vara Eu já gravei sobre cast, já gravei sobre power, já gravei sobre carbono Já gravei sobre ação de blank, mais do que uma vez sobre cada um desses itens Mas a questão do conceito parece que algumas pessoas não entenderam ainda Espero nesse vídeo poder ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais Acho que a gente... acho não A gente tem três características importantes de uma vara Primeiro, é o power, que é a libragem Segundo, o cast, que é a capacidade de arremesso E a gente tem também a ação de blank Então cada uma dessas vai ter... vai influenciar numa característica da sua vara E o conjunto delas vai gerar a sua vara Aí tem... a gente recebe lá no grupo ou aqui nos... nas perguntas Ah, Shibu, eu quero uma vara de 17 libras Que arremesse bem uma isca de 4,5, 5 gramas Ah... E seja de ação rápida Pessoal, vai ser difícil Eu ainda nunca vi uma vara que tenha essa característica Ah, mas eu tenho uma 17 libras e ela arremessa Arremessa, arremessa, pessoal Sem eficiência, né? Então você vai estar trabalhando abaixo do cast Normalmente uma vara de 17 libras vai ter o cast aí, sei lá Acima de 7, 8 gramas, né? O cast mínimo E aí você vai estar trabalhando abaixo deste cast mínimo Então a vara vai ter pouca ação Ainda mais se formação... a vara de ação rápida Você quase não vai ter ação de vara Você vai arremessar basicamente no braço, no movimento, na inércia Tá? Dá pra usar? Dá pra usar Mas não é o ideal Eu acho que o importante é entender o conceito Do que... por que as coisas... Ah, por que que quando a gente vai pescar com uma vara Uma isca de 4 ou 5 gramas Normalmente o pessoal fica falando que tem que ser 12 libras Tem que ser 14 libras Tem que ser 10 libras Porque exatamente Pra acompanhar essa questão da ação da vara Você usar a ação da vara Usar corretamente a vara Pra ela facilitar o seu arremesso Você ganha mais alcance, mais performance Se cansar menos E é por isso que a gente faz essa indicação Ah, mas eu preciso que seja uma 17 libras Usa a 17, mas ela não vai ter a mesma performance de arremesso do que uma 12, 14 Se você nunca usou Procure algum amigo que tenha E faça esse mesmo arremesso com a 17 Usando aquela isca E com a 12, ou 14, ou a 10 E aí você vai ver Entender finalmente o que a gente está falando Gostaria muito Que a tecnologia evoluísse de certa forma Que a gente conseguisse Ter uma vara Com essas características Infelizmente hoje não é possível Então vamos lá Powercast ação de Blank Ah, eu achei uma vara que tem essa característica Provavelmente essa vara vai ser Lenta, média ou médio-lenta Essas varas que são médio, médio-lenta ou lentas Elas tem um range Uma faixa de iscas passíveis de arremesso Muito maior Porém, você estava me falando lá Que você queria uma ação rápida Então, é difícil ter tudo Em uma vara só Quando você vai ter Esse range grande Provavelmente a vara vai ser mais lenta Vai te dificultar alguns trabalhos Enfim, né? Dá pra trabalhar? Dá Você tem que se adaptar Tá? Então, basicamente é isso É tentar entender Que não dá pra fazer mágica Você pode fazer opções Tá? Opções Agora, colocar todas as características Que você quer em uma vara Nem sempre é possível E nem sempre cabe no seu bolso E outra coisa, hein? Cuidado com as características Colocadas por vendedores E por alguns fabricantes Que são feitas pra agradar os olhos E dar uma enganada No comprador Tá? Tem muita vara aí Que tem especificação Com range muito grande Falando que é ação rápida Ação médio rápida Se tem um range muito grande Ela vai ser mais pra média Tome cuidado Tá? Além do fato que Tá? Muitos dos fabricantes Colocam a ação Tá? Como o power da vara Como ação Principalmente aqui no Brasil São pouquíssimos Pouquíssimos fabricantes Que informam A ação De Blanck Eles colocam a ação Como o power da vara Tomem muito cuidado Beleza? Um abraço Até a próxima Tomem muito